E aí galera que curte o canal, beleza? Eu tô aqui com o skate Nitro e recebi o skate hoje, vou fazer aqui uma apresentação para vocês e algumas observações do que eu pude perceber no primeiro contato com o skate. O skate chegou muito bem embalado, Nitro é um skate de fabricação nacional. Chegou aqui muito bem embalado, caixinha de papelão, com plástico bolha, nota fiscal dentro. Primeira coisa que me levou a buscar essa opção, eu já tinha tido dois Carver, Carver, Skateboard e o Carver é um excelente skate. Não tenho o que falar do Carver. São muitos modelos de shape, eixos CX e C7, um sem mola e outro com mola, mas segue mais ou menos um padrão. Inclusive no que se refere ao preço. O preço do Carver não é muito acessível, né? Aqui pra gente, no Brasil, o máximo que eu encontrei de valor acessível foi em torno de mil e duzentos e poucos reais. O dólar sobe, aí impacta logo no preço do Carver. E me deixou muito curioso a possibilidade de encontrar um skate nacional com um truck bem semelhante, pelo que eu tinha visto nas imagens, né? Bem semelhante ao Carver. E aí eu busquei informações com alguns amigos, que andam com simulador de surf também. Acerca do Nitro Skate. E eles me disseram que tinham gostado. Mas fizeram observação, fizeram pequena restrição em relação ao tamanho do shape. Porque o shape era pequeno e que talvez, no bom, o skate ficasse muito nervoso, né? Muito rápido e tal. Em relação à resposta, né? Não fosse talvez muito restável. E aí eu busquei no site e em contato com o fabricante, me informar qual seria o tamanho maior de shape que ele tinha disponível lá. E me informaram desse aqui, que é o Retro, o Surf Retro, com uma medida de 30.25, se eu não estou enganado, polegadas. O primeiro Carver que eu tive foi o Nox, Taylor Nox modelo, Taylor Nox com o eixo CX. Já não quis o C7 porque com mola e tal, pra mim, né? A minha impressão, eu tinha dado um rolê em um, achei ele meio duro. E um amigo me falou que eu ia gostar mais do CX, que além de não ter mola, ele era mais soltinho, né? E aí eu peguei o CX Taylor Nox, achei excelente. Depois eu peguei o modelo Vênis, que é CX também, só que com um shape bem maior, 36 polegadas. Estável, bem estável. E gostei dos dois. Então, eu acreditei que, como eu já tinha dado um Taylor Nox de 31.5, um pouquinho, um shape, achei que esse aqui, como ele é bem larguinho, talvez eu não fosse estranhar muito. Ele é largo e tem o tail aqui bem acentuado. E os primeiros voltinhos que eu dei nele, realmente eu não senti muita diferença não. Gostei bastante. A questão do preço, pesou bastante na minha escolha. E também, diante da possibilidade de testar o skate, eu não ia gastar tanto dinheiro para fazer um teste. Mas me surpreendeu, porque eu fiquei com o seguinte pensamento. Finalmente, um fabricante nacional resolveu dar uma opção mais acessível para nós, brasileiros. Porque é um absurdo o preço do carro, apesar de ter excelente qualidade, não é todo mundo que quer investir tanto dinheiro no skate. Nem é todo mundo que quer, nem que pode investir tanto dinheiro no skate. Então, as pessoas que compram o carro, normalmente tem um poder aquisitivo um pouco maior e aí compram parcelado, compram uma custa mesmo para tentar um valor melhor e tal. Mas, o preço do nitro é praticamente a metade, foi pelo menos para mim, nesse momento eu comprei, pelo menos a metade eu consegui uma promoção do valor do carro. E me surpreendeu a qualidade do skate, me surpreendeu a qualidade, o desenho do shape, o grafismo, a qualidade das rodas, os rolamentos são a bec 9, as rodas são de 70 milímetros, a densidade de 78. As rodas são personalizadas, vocês vão ver nas fotos aí, que o shape tem um concavezinho e o sistema de trunk, eu diria que é praticamente idêntico ao do carver. Mas, colocando o meu carro, sobre esse aqui, colocando os eixos de um e do outro, bem próximo assim, eu percebi que esse aqui é alguns milímetros, a distância entre as rodas é um tantinho assim, maior. E as rodas também são um trisquinho, um pouquinho mais largas. E isso me agradou um pouquinho, de qualquer forma, apesar disso, o shape não ser um shape muito grande, isso dá uma maior estabilidade. Gostei do acabamento da madeira, o acabamento aqui na lateral é aparente, gostei do recorte aqui, do detalhamento da lixa. Os parafusos são daqueles que a gente utiliza a chave Allen, né, para manipular. Assim que o skate chegou, eu tentei movimentar o fronte dianteiro, percebi que ele estava um pouco apertado demais. E aí a primeira coisa que eu fiz foi afrouxar e deixei ele praticamente com dois fiozinhos de rosco só aparecendo. A porca está praticamente colada no final do parafuso. E aí eu fiz esse pequeno ajuste, coloquei ele no chão, dei umas voltinhas aqui, por dentro mesmo de casa. E à primeira vista, não senti diferença entre ele e o carro. Estou curioso para levar ele para o bowl, para ver como é que é o drop lá, mas já vi que não vou ter grande dificuldade, porque ele é bem parecido com o Taylor Nobis, o que eu utilizava. Achei bonito, achei muito bonito esse grafismo aqui, a cor das rodinhas, eu sei que por enquanto está branca porque é nova, mas vai sujar, mas as rodinhas são bem macias e isso aqui, para quem gosta, dá uma maior aderência, né? Se a roda fosse mais seca, ela deslizava mais, para quem gosta de dar uma rasgada nas manobras e tudo. Talvez no futuro opte por testar umas rodinhas diferentes, mas de uma maneira geral, eu acredito que a opção de adquirir um Nitro Skate seja um bom investimento diante, diante do que você vai usufruir de um simulador. Esqueci de falar para vocês que antes dos dois carvers, eu utilizei um simulador Mormay, que o truque dianteiro dele é aquele truque genérico, né? E Mormay que é idêntico ao Bell, Bell Sports, é o mesmo skate. Se você tem essa dúvida, Mormay e Bell é o mesmo skate, só muda o nome que eles colocam lá. Os donos das marcas, eles compram os skates e colocam lá o seu nome. E aí, não gostei, aliás, gostei muito quando eu comprei o Mormay, porque eu não conhecia os simuladores. Então, foi o meu primeiro contato, então eu me diverti bastante, né? Mas aí, quando eu comprei o Cave, aí a brincadeira, a coisa ficou séria, né? E aí eu entendi o que era simulador de surf mesmo e tal. E eu me empolguei de gravar esse vídeo e registrar para vocês, porque eu achei muito interessante essa opção de simulador com essa qualidade, que eu achei uma qualidade bem legal para o preço que eu paguei comparado ao que eu já tinha gasto no Carver. Aí eu fiz questão de partilhar com vocês, porque eu acredito que é uma opção bem mais acessível, e que você, diante do que poderia gastar com o Carver, diante do que você pode gastar com um skate, que é tão, pelo menos aparentemente, tão bom quanto ele, eu já senti um simples passeio aqui dentro de casa, fiquei empolgado de falar para vocês, que na minha opinião vale a pena. Na minha opinião vale a pena. Vale a pena. não só por causa do preço ou por causa da qualidade dele, mas também porque é uma coisa, uma marca nacional e a gente tem que valorizar aquilo que é nosso, né? Eu não costumo dizer, eu falo aqui, nos meus vídeos eu falo sobre as marcas, mas não tenho ninguém me patrocinando. Então, não estou ganhando nada da Nitro Skate, para falar sobre eles, mas achei, por vocês, achei muito interessante partilhar o que eu senti com esse skate, e é isso aí, estamos juntos. Quando for mais na frente um pouquinho, que o skate estiver mais desgastado, eu vou fazer um outro vídeo, comparando o desgaste dos dois, do Carver e do Nitro, porque em relação ao shape do Carver, é uma madeira de excelente qualidade, muito durada, bem durada mesmo. Eu não conheço esse aqui, porque ainda não dei nenhuma pancada no skate, não dei nenhuma pancada em lugar nenhum, está novo. Então, quando acontecer, inclusive, vou colocar os protetores aqui, vai aparecer para vocês no final do vídeo, um atalhozinho ensinando a fazer o protetor para o nose, quem quiser fazer, vale a pena, porque protege a madeira, dura mais tempo e tal. Então, é isso aí, galera. Valeu, forte abraço, estamos juntos, se você gostou, deixa aquele like, faz seus comentários, conta para a gente a sua experiência, e é isso aí. vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, Obrigado.